E aí, povo lindo desse YouTube, olha com quem eu tô nesse canal. Oi, gente. Não, é inacreditável. Eu tô nem acreditando que é real. Primeira vez que a gente tá gravando junto. Nem eu tô acreditando, tô acreditando. Não. Gente, a casa dela é tão linda. Ai, para, ela é linda. Ai, é tão linda. Vai, o que a gente vai fazer? Bom, antes de tudo, eu já vou falar pra vocês irem no canal da Thay. Eu quero que vocês se inscrevam lá e vai assistir o nosso vídeo juntas, que a gente testou o quê, Thay? Aprovados e Reprovados, de Gabi Zan, que dá 25 de março. É isso aí, então vai lá mesmo. Ficou foda. É uma mistura de coisas, testando produto e virou um tutorialzinho ali num rolê, mas foi muito bom. Eu fui na 25, vocês viram, comprei um monte de coisa e, ó, temos aqui muitos produtos. A Thay escolheu a paleta porque ela falou que é a pessoa da paleta. Sim, eu, pra mim, vídeo de testando tem que ter paleta, ponto. É uma regra, né? Pra mim é regra. Então tá bom. Vamos que vamos. Gente, ó, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve se você é novo ou novo por aqui. Se você veio do canal da Thay, comenta com a Thay, tá pra ti. Eu amei, tá bom. Vai, eu vou ter que começar pelo quê? Hoje eu vou na sua. Tá, vou começar pela base, então. Que marca é essa? Deli, Deli. Gente, é uma marca que eu já testei aqui no canal com vocês algumas vezes. E é uma marca baratinha, assim. Ela é bonita, eu acho que é bonita, mano. Eu não conheço. Nunca ouviu falar. Então é só da 25. Só quem mais vai pra 25, que conhece. É tipo super inside, assim. É. Adorei. Ó, eu peguei a cor 2, né? Porque eu comprei pensando em mim. Quando tem essa textura, parece que eu já sei o que vai acontecer. Gente, ela tem uma textura. Ela é uma cremosa, uma base cremosa. Mas sabe aquele cremoso que parece que tem ar dentro? Sei. Nossa. Eu acho que vai dar muito errado. Nossa, ela é bem densa. E ela é bem cheirosinha, assim. Cheiro forte, né? De produto. Cheirosa de cheiro. Já tô vendo ela escurecer. É engraçado que essas bases, assim, com essa textura, elas têm uma característica muito parecida. Elas ficam escuras rápido. Nossa, amiga, vai ficar muito escuro em você. Não, e elas aparentam ter muita cobertura, mas na verdade nem sempre é isso, né? Não. Eu achei interessante isso que tu falou, que parece que tem ar dentro. É. Agora tu falando faz bastante sentido. É um jeito de você entender a textura da base, né? Essa é a 02. Ela é bem alaranjadinha, assim. Nossa, tá bem escurecendo, hein? É. Essas bases, elas começam a secar na extremidade. Tipo, ela não seca por igual. Mas vamos ver, vamos ver. Tô falando muito. É, porque assim, agora ela tá ficando uniforme. Quando a base, gurias, ela seca na hora, ou ela escurece na hora, isso não é oxidação, tá? É, porque a base é escura mesmo. A oxidação, ela vem depois de umas 4 horas. Pode ver, olha como que ela tá e passa a base. E olha como eu faço. Você é muito organizada, né? Até pra passar a base. E eu tô passando de qualquer jeito. Então, continua falando da oxidação, vai. A oxidação, ela vem depois de umas 4, 5 horas. Sério? Eu aprendi esses dias também. Eu falava, ah, a base escureceu. Oxidou. Pode ser que tenha oxidado, se ela escureceu depois de algumas horas. Agora, nessa ocasião, a base é escura mesmo, amiga. Nossa, porque tem bases que você passa, ela é um tom. Assim que seca, é outro. É porque a base é daquele tom na real. Porque, na verdade, isso. Nossa, que louco, eu não sabia. Eu descobri há pouco tempo também. Eu tenho uma amiga que ela é química e ela produz maquiagens. Daí ela me explicou. Nossa, que tudo. Eu não achei feia. Sou míope, né, gata? Daqui a pouco eu vou pegar o espelho. E em mim, assim, tipo, porque ficou mais do meu tom. Mas, olha só, gente. Amiga, mas eu desci bem aqui pro pescoço, nem dá pra ver. Não. Olha aqui. Eu não vou descer pro pescoço, senão eu vou manchar minha blusa. Daqui a pouco eu vou tirar isso tudo. Ó, aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, ficou ótimo. Tirando que tá um pouco escuro, eu achei a cobertura bonita. Ela é grossa, tá, gurias? Ela é tipo um reboquinho. Então ela deu uma marcadinha no meu pelo, por exemplo. De resto, eu achei ela bem bonita. Ela realmente é grossa. Pensando que a gente não passou aquela bruma ultra glow. Ela tem um glow na pele. Ela espalha bem. Eu achei que ela não manchou, assim. E ela é bonita, né? Ela parece aquelas bases que tem ar, mas ela não comportou. Não. Com aquela... Característica normal dessas bases, né? Tipo, super escurecer. Nossa, tô chocada, DeliDeli. Ó, gente, deixa eu falar. Ela é uma base líquida vegana, tem ácido hialurônico, livre de parabéns e é resistente à água. E ela é soft focus, ou seja, ela deve ficar boa em quem tem bastante porozinhos. Uma base... Ai, eu gostei. Olha, amiga. Gostei. Olha o estourinho ali. Tudo maravilhoso. Tá pra ti. Tá pra ti? Gente, eu gostei. Eu tô chocada. Gostei também, amiga. Agora vamos ver se a gente vai gostar do corretivo. O corretivo é da Pop, chama Aquele Corretivo Diário, é um corretivo líquido da coleção Amora. Eu peguei a cor 2 e eu achei isso. Eu achei que parecia uma base esse tipo de embalagem. De embalagem, né? Nossa! Mostra! Surpreendidas aqui. Gente, olha como que é. Amei! Que tudo! Ele deve ser... Ai, geladinho gostoso! Então, pode passar você. Tá. Ó, gente, deixa eu mostrar. Eu achei escuro pro tom 2. Eu acho que vai ficar bem escuro em você, amiga. Ah, amiga, dá uma apertada, ó. Ele sai mais, tá vendo? Tá, mas tu tem que ter a experiência de aplicar direto no olho. Vou aplicar. Ixi. É mais claro. Ai, não é, não sai. Eu acho, sabe por quê? Que a base, ela desliza, ela é muito glow. Não sai e pode até tirar a base de baixo. Aperta, aperta, aperta. Aí estoura no meu olho. A ideia é a bolinha. É. Gente, eu acho que eu vou fazer assim, ó. Ih, eu acho que a ideia foi boa, mas não funcionou, amiga. Ó, demora pra sair. Gente, o ruim é que a bolinha, ela não gira com o produto tão fácil. Vou passar aqui na palma. Talvez porque o produto não seja tão líquido. Verdade. Daí não... Não sai direito. Normalmente, quando tem essas bolinhas, é produto de skincare e eles são óleos, né? Verdade, pra bolinha rolar. A ideia foi boa, mas o produto não combinou. Não sai. Ai, eu tô muito triste. Também, porque eu queria usar. Poxa. Vamos arrancar a bola. Vamos, vamos arrancar a bola. Não, aqui, ó, tá saindo. Tá? É, passa na mão. É, tem que dar uma fixação, assim, ó. E apertar, vamos ver se vai rolar. Porque, assim, o que eu tinha feito antes, ele não tinha colado. Calma, não rolou, amiga. Não vai dar. Não sai, gente. Olha, aí fica aí o feedback para a dona da Pop. Se quiser um outro corretivo assim, coloca um negócio mais líquido, porque ele não sai, gente. Eu vou tentar enfiar no meu olho perto. Perigoso tirar a base de baixo. Tá tirando. Tá tirando. Aham, tá tirando a base. Best. É, é. Até me perdi aqui. Ah, que península. Vai, então o que tem mais aí, gata? O que mais? Vamos para paleta? Animação, sim. Paleta. Paleta já. Não, né? Para depois. O último, né? Gata, você não aprendeu nada? Não aprendeu com você. Você é esperta, hein, safada. Ai, guri, eu quero testar muito isso aí. Vamos testar isso aqui, gente, que é o Coleção Tropical. É um trio de blush da... Fofo. SP Colors. Achei fofo. Ó, que bonitinho. Ai, lindo. As cores são muito bonitinhas. E todos são blushes. Todos são blushes, mas acho que dá até para usar isso aqui como contorninho. Também acho. Isso aqui é um blush bem iluminadorzinho. É. Top. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que a gente vai gostar. Tá com cara de ser bom, não tá? Calma, muita calma nessa hora. Eu já fico assim, ué, cadê o produto? Não, tá saindo, tá saindo. Ah, ali, ó. Tô bem Jéssica Juvence, ó. Nossa. Beijo, tá linda. Nossa, gente, eu amei esse de brilho. Ele dá um glow bonito. E o brilho dele é rosado, amor. Olha aqui, parece o show gold da MAC. Parece que você tá com um pêssego no lugar da bochecha. Nossa, esse do meio é muito forte. Olha aqui. Ficou um pouco manchado, né, meninas? Nossa! Olha o brilho. Miga, fica parada. Olha o brilho, gente. É rosado. É lindo. Arrasaram muito. Tô chocada. Amei. Eu amei também. Gente, amei, 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 amei esse brilho. SP Colors arrasou. Eu nunca usei um blush com um brilho que é da mesma cor do blush. É sempre, tipo, com todo ardinho. Sim, eu acho perfeito quando o blush é rosa e o brilho é rosa. Pra mim é o ápice da coisa mais linda do universo. Eu nunca tinha usado algo assim. Eu tô chocada. Amei. E esse aqui rolou de contorno, hein? Rolou, né? Eu vou usar. Olha, olha que a cara tá fazendo um historinho. Tá, ela tem o próprio... Seu próprio dicionário, né? Mas não é um historinho? É, é um historinho. Tipo um fogo de artifício. Tá pra ti? A Gabi tem um pincel que ela não usa. Ah, não tá aqui, mas esse aqui é um bom, viu? Pra passar em iluminador. Ah, aquele de iluminador? É. Eu já vou meter um pó aqui, amiga, que eu não tô aguentando. A Gabirela é viciada. Ih, eu que achava que teu nome era Gabirela. Juro? GVzinhos. A Gabi é viciada em pó, gente. Não sou, é que começa a me dar agonia. Parece que meu rosto começa a coçar, se eu não passar porra. Com a cara toda melecada. Ai, eu amo. Gente, esta paletinha aqui, comprem, que vocês vão amar. É a coleção tropical Sweet As Peach, da SP Colors. Tudo para todos. Eu amei. Eu achei tudo. Nossa, sabe o que parece? Absolutamente tudo na vida. Eu falaria facilmente que você comprou um blush da Too Faced, assim. Ai, lembra muito. Não falaria que é uma marca mais baratinha. Daria para falar fácil, que é de uma marca bem cara. Porque a qualidade está muito boa. Tá, o brilho, ele deu um up, assim. Estou bem feliz com esse blush. Eu vou passar mais. Não contentando com pouco, vamos passar um pouco mais. Gente, eu tenho dois produtos de boca, enquanto a... Vai, vai. Passa, mas... A gente tem este gel tint da Canap, que eu esqueci de testar no vídeo da Canap. E eu tenho também esse gloss com efeito mágico da Max Love. Mas já vou... Eu comprei, gente. Porque assim, a Max Love, a maioria dos produtos que eu testo, eu me decepciono. Eu falei, vou dar mais uma chance. Nossa, amiga, eu achei que tu gostas. Não. Não, a Max Love, eles, assim... Falta, sabe? Dior total, isso aqui? Parece. Parece Dior. Só que gigantismo do Dior. Gigantismo. É verdade. Olha, não é? Gostei. Achei legal. Chique, né? Ela logo pegou a referência cara. Eu acho que esse gloss vai passar e a boca vai ficar rosa, né? Vamos passar só ele? Cor que transforma o contato com os lábios, sim. Mas eu vou passar com o pincelzinho, tá? Tu aplica com o teu pincel. Gente, ele tem uns brilhos, ó. Tá vendo? Ele é bem bonito. Sim. Eu acho super curioso essas marcas que... Aham, ó. Já deu pra ver que é rosa. Aqui, ó. Mas vamos ver se ele é personalizado. Se ele vai ficar o mesmo rosa nas duas ou vai ficar diferente. Eu acho curioso que as marcas gostam de lançar coisa preta, né? Gloss preto, sei lá o que é preto. Olha, ele fica preto e já tá dando cor. É. O meu tá ficando roxinho. Nossa, que rápido. O meu também. Ele tem um fundo bem uva, guri, assim. E... Ah, o cheiro, né? Nossa, tá tudo super bom. Mas o cheiro dos batons deles também são, amiga. É? É. Eu ia dizer que, curiosamente, a cor é uva e o cheiro também. Nossa, tá muito escuro. Tô chocada. É, né? É meio bruxinha. Ia falar isso. Baba de bruxa. Baba de bruxa, total. A diferença, gente. Ela ainda tá passando. Eu já passei. Desculpa, Lerdeza. Não, é que você é muito detalhista, amiga. Eu sou agitada. Tem gente até que comenta. Ai, Gabi, parece que você grava só pra gravar. Você tá sempre com pressa. Gente, eu não tô com pressa. Eu sou assim. Eu sou rápida. É. Eu sou lenta, desculpa. Eu sou lenta aqui e na agilidade, tá? E na vida. Na vida também, lentíssima. Hum, eu gostei. Achei bonito. Nossa, ficou bonito na sua boca. Mas eu acho que mistura um pouco com a base. Na parte de cima tinha um pouquinho. Embaixo, não. Nossa, eu passei. Sabe o que eu acho que foi? Eu tinha uma quantidade limitada aqui. Ai, você espalhou mais. Ai, espalhei mais. Eu acho que foi isso. Ó, gente. Ele ficou mais translúcido. Mostra o seu lá, bem pertinho. Gostou? Tá pra ti? Tá pra ti. Nossa, eu achei que ficou bem bonito com o blush que você tá. Mas eu vou fazer um teste. Eu vou tirar o gloss. E vou ver como... Ó. Ele tem uma pegadinha preta aqui. Você vê o pigmento roxo. E ficou mais rosa. Nossa, ó. Ai, ficou mais bonito assim. Você vai... Aquela, tira pra ver. Tira essa coisa feia. Tira essa coisa feia. Tira. Lipetint total. Gente, eu acho isso legal. Eu também. Se ele durar bastante, aí você fica com a boca rosinha o dia inteiro. Eu amo. Ai, coisa que... Amo. Batom tem que manchar. Tem que manchar pra ficar com a boca... Tem que. Os da Bruna alguns mancham, né? Fica com a boca bem vermelha. Porque aí você vai saindo e como a Gabi disse. Tu ainda tem um troço ali pra dizer que é teu, entendeu? Sim. Eu amei. Amei. Eu gostei da textura. Max Love, vou falar que eu gostei desse aqui, tá? Dessa vez eu gostei desse produto. Foi legal mesmo. E aí? Ah, eu amei. Um glow, né? Você quer o glow? Eu amei. Deixa eu passar também. Pronto. Agora sim o aumento chegou. Gente, essa paleta aqui da Playboy, paleta de sombras. E eu peguei porque eu achei a embalagem muito doida. É doidíssima. Olha aqui. Doidíssima. É tipo uma borracha. É curiosa. Eu não sei se eu acho lindo ou feio, mas... É diferente. Que chama a atenção, chama. É, é diferente. Bom, vou dar as honras pra... Não, eu quero ter o react. Gente. Eu não abri ainda. Vamos lá. Amiga. Amiga. Que linda. Ela é perfeita. Vamos tirar esse negócio aqui. Olha isso. Olha esse brilho. E tem um espelhão lá, né? Ah, eu amo quando a paleta vem com espelhão generoso. Nossa senhora. O que chama a atenção pra mim? Verde, limão, os rosa e esse vermelhão aqui. Esse brilho. Vamos passar? Passa. E aí? Fino. É fininho? E esse reveilão? Reveilão. Passa a mão. Passa a mão. Esse daí é uma mistura de roxo com azul com dourado. Eu quero ver esse aqui. Só que ele fica bem grudado no dedo. Olha. Olha esse verde. Só que ele é mais glow, tá? Ele não tem tanta pigmentação. Esse aqui... Tipo um shimmerzão, né? É. Olha, que bonito. Amiga, me tira doa, mas eu vou usar de iluminador um desses. Esse daqui, gente, o brilho que eu falei bonito, ele é uma mistura de várias cores, ó. No dedo você consegue ver. Eu vou pegar, já me metendo aqui um pouquinho, esse tom de rosa aqui, ó. Só um pouquinho. De iluminador? A pessoa gosta de um brilho, né? Sobrei, vem. O que que é? Ah, eu vou te imitar, mas eu vou pegar o tom paisagem, que é um tom mais nude. Eu gosto de ver a textura na pele também. Ainda mais que a minha pele tá molhadinha. Ai, top. Nossa, você ainda não selou? Eu já estaria morrendo de agonia. Eu amo, amiga. Eu amo, real. Olha, gente, como iluminador. Eu adorei. Deixa eu ver. Ficou bem rosinha. Combinou. Só achei que ficou um pouco marcado aqui. É, que ele não é sutil. Ele é aquelas sombras cintilantes bem grossas, né? É. Nossa, chega... Nossa, mas eu achei... Ah! Nossa! Ela é... Cremosa! Cremosa! Se você enfiar o dedo, ela afunda. Gente, ela é muito cremosa. Chega a ser até meio melequenta. Então, eu vou conseguir esfumar mais aqui. Ela é super cremosa, amiga. Ela nem é em pó, essa vintage. Caramba! Ela nem... Ai, gente, olha isso. Por favor. Deixa eu ver. É que quanto mais brilha, eu vou ficando mais... Vai, daqui a pouco viro surfista pra Tiago e tá linda. E é assim que eu gasto. Nossa, eu tô bem na dúvida de que cores usar. Porque aqui a gente tem bastantes tons de rosa. Roxo a gente tem. Essas duas variações tem esse verde e limão. O resto é tudo rosa. Escolhe as que eu uso e eu escolho as que tu usa. Ai, vamos. Tá, vamos lá. Eu quero que você use... Vou dificultar, tá? Sim, eu vou dificultar muito também. Eu quero que você use esse rosa neon. Eu vou ficar linda. Junto com... O verde e limão. Amiga, eu escolhi o verde e limão. Para mim, eu adorei. Eu posso usar o verde e limão também, mas você pode escolher uma outra cor. Agora nós vamos com outra cor. Vai ser três cores. Esse daqui, o verde e limão e esse daqui. Nossa, se tu escolhesse esse... Tá, gente? Verde e limão, rosa e neon e esse rosão aqui para a Thay. Tá. E tu... Eu quero assim, o smoke forte bruxinha. Já vou escolher até a técnica. Eu não tô com a brincadeira. Eu sabia que ela escolheu esse. Eu quero este tom aqui de roxo. E aí tu pode usar qualquer transição que te ajude, tá? Para fazer um esfumado. Ah, ela vai te facilitando. Mas tu vai ter que usar esse glitter em toda a pátria. Nossa, o glitter que eu gostei roxo? Tá bom, então. Vamos que vamos. Aí o cantinho, só o cantinho interno iluminadinho com esse tom de rosa. Esse de olhinho aqui, só um pouquinho no cantinho interno. Esse tom de roxo e o brilho no smoke eye dela. Deus me livre! Vamos lá, gente. Eu já te conserto. Começou o desafio. Nossa, eu achei muito pigmentado esse roxo. Eu vou fazer, gente, uma técnica que a Thay me ensinou no último vídeo dela. Inclusive, eu quero que vocês vão assistir, que a técnica dá uma diferença, hein? Tá boa, né? Tá pigmentada? Tu não sei lá, pálpura, linda. Ai, eu amei. Que tu aprendeu. Tá. Eu vou começar aqui com o vermelhão, que eu gosto de começar sempre. Com as cores mais escuras. Olha, que cor linda. Cor de Barbie. Ai, você me meteu logo um roxo, né? Que quer me arran... Acabar com a minha raça. Eu acho que roxo com verde fica lindo, por isso que eu escolhi o roxo. Ah, tá. Eu escolhi por causa da roupa. Ok. E ela pensa nas coisas que ela faz. Eu tô aplicando em toda a minha pálpebra. Começou o tutorial, gente. Gente, é engraçado. Vai. Vamos de tutorial. Eu falei, já me entendi. Na hora já se refendeu, né? Tá na alma, né, amiga? Não dá. Não, mas vai. Vai falando pra render. Não, só pra falar. Eu quero aplicar na pálpebra inteira, gurias. Porque quando vocês... Vocês fazem... Vocês pegam uma amiga de vocês que faz um desafio. Vocês fazem o quê? Aplicam na pálpebra inteira. E a outra cor que vocês acharam que eu não ia usar. Ah, safada. Vocês esfumam. É uma bela safada. Devia ter falado a técnica. Ó, eu vou pegar esse flamingo, que eu acho que é bem lindo. E aos pouquinhos esfumar o tom de rosa, tá? Eu vou usar mais esse flamingo, que eu acho que vai ficar muito lindo. Miga, ela pigmenta bem e esfuma bem. Eu achei. A Playboy faz umas paletas muito boas. Cara, eu acho que... Eu não lembro de testar. Sabia coisa da Playboy? Você não compra muito? Ah, eu já testei. Uma palitinha só. Eu gostei bastante mesmo. Não, não compro muito. Playboy, se estiver assistindo esse vídeo, mande mix pra Thaynara. Deixa eu ver como tá ficando. Ah, vai cagar. Tá ficando lindo. O teu também? Não, eu não gostei do meu. O que que tu não gostou? Eu achei feio o esfumado. Assim é a vida da pessoa. Você está vivendo a sua vida tranquilamente, achando que a sua vida é boa. Aí você vê a vida da sua amiga e fala, nossa, tá mais bonita. Eu não gosto mais da minha. Qual era a cor que você falou? O glitter, né? Eu quero... É que assim, ó. Eu quero que tu aplique esse... Ah, pode ser sim. Pode... Ah, mas assim, tu aplicar o glitter no início, não vai dar bom. Porque ele é mais escuro que a sombra que eu te passei. Tem que ser em tudo, né? Então aplique essa aqui bem no cantinho interno. Ou essa aqui no cantinho interno. Calma, gente. Vou mudar a técnica da Gabi pra facilitar. Essa sombra aqui no cantinho interno, tá? E o glitter intermediário. Olha o cara. Entre um lado e outro. Vamos fazer. Acho que vai rolar. Ela quer um roxo em mim. Nossa, que linda. Ah! É igual essa? É tipo um topper. É tipo um topper. Nossa, ela é super cremosa, gente, essa roxinha. Ela não é nem uma sombra, é tipo um topperzinho mesmo. É tipo a verde. É. A verde parece um topper também. Ah! Ai, meu Deus, que linda. Gente, que cor linda. Deixa eu ver, amiga. Agora eu passei demais, não gostei tanto, mas tava bonito. Ai, tá lindo. Não, mas tá lindo e vai ficar muito bom com glitter. Puts, é muito bonito a sombra. É. Gente, agora vamos de glitter. Ai, eu vou de verde. Bom glitter. Gostei. Ai! Ai, eu amei. Eu tô bem bruxinha. Tá muito. Eu vou usar o verde limão aqui no cantinho interno. Eu tenho uma referência de uma maquiagem que a Boca Rosa usou uma vez, com o cantinho interno verde limão, que eu amo. Eu sou alucinada. Cantinho? Faz tempo isso que eu não tô lembrada. Na época do BBB. Ah, tá. Só que ela não usou no Big Brother, ela usou no Instagram dela. Ai, minha. Lindo esse verde. Nossa, que lindo. Lindo. Nossa, tá me lembrando de algum passarinho. Passarinho? Que som é esse? Ai, sabe o que eu vou fazer? O quê? Pegar um pouquinho do blush rosa. E iluminar aqui embaixo. Nossa, essa ideia desse glitter da Playboy foi muito boa. De fazer esse glitter assim misturado. Eu gostei muito. Facilita a vida do maquiador. Porque eu, amiga, eu misturo muito brilho. Pra dar umas cores diferentes, né? E fica bom quando mistura. Ó, gente, tô com os dois olhos prontos. Eu vou deixar você falar primeiro o que você achou dessa sua combinação. Amiga, eu achei bem eu. Eu achei que ia ser difícil a hora que você tava falando, mas na verdade eu gosto de simplificar, amiga. Mas você usou esse tom aqui que eu falei? Usei no esfumado. Só no arredorzinho. Nossa, ficou muito lindo. Eu gostei. Eu amei o verde. Ele deu um ponto de iluminação diferente. E eu achei a sombra muito pigmentada e fácil de esfumar. E eu amei a tua maquiagem. Eu amei também, gente. Eu não gosto do roxo porque ele não tá na minha cartela. Ah, entendi. Mas eu achei que ficou lindo. Esse glitter aqui, eu tô apaixonada. Essa mistura ficou muito boa. Eu não apliquei como você, né? Porque você é expert. Mas eu gostei. Eu achei que ficou bom. Eu achei que ficou... Deu um glow up. Ah, mas na cartela de cor, tu sabe, né? Que a gente pode usar algo da cartela perto do rosto. Sim. Então eu acho que tá combinando contigo. É, combinou. Eu acho que ele dá uma profundidade demais pro meu olho. Fica com um leve aspecto de cansado. Entendi. E a pessoa tá, né? É que nós estamos. Mas me fala, o que você mais gostou de testar? Eu amei a paleta. Eu amei. A paleta top 1. A paleta é top 1. Eu amei a base. Achei muito bonita. Ela tá escura, tá? Cadê? Só que ela é muito boa, gente. Ela é bonita. Ela marca quase um pouco. O seu não. O meu marcou aqui a linha do bigode. O seu quase não marcou, né? É que o meu não marca normalmente. Nossa, o meu marcou. Tô precisando fazer um preenchimento. Mas eu acho que de tudo que a gente testou, a paleta saiu assim. Top 2. Com certeza. Número 2, número 3. Três base. Acabou. O resto... O corretivo não deu. E o gloss a gente já é mais do mesmo, né? A gente já testou bastante disso. É, é tipo assim. É legal, mas... Ok. Ok. É isso, gente. O vídeo fica por aqui. Você vai lá no canal da Thay, assistir o nosso vídeo. Se inscreve aqui nesse canal e comenta... Vamos fazer... Pra quem chegou até aqui, vamos fazer uma hashtag? Vamos. É... Comenta... Hashtag cheguei até aqui. Isso aí. Pode ser, gente. Hashtag cheguei... Eu cheguei até aqui pra gente saber. Tá bom? Um beijo. E tchau! Tchau. Tchau.